Ficou virgem? Vou ver, vou ver Vou dar uma olhada já quando começou o round agora Achei B, achei B Tô subendo ali galera Ficou É nóis Ficou Pode crer mano Foi foda Ficou Cuspiu foi bala Ficou Tá aqui, tá aqui Cimento, cimento Clique, deixa o clique Ele ouviu eu Deixa o clique E o amigo ta com servidor gringo ta Vai com isso Vai com isso também que vou ter shopping Vai com ele Vai com ele Vai soar não Vai soar não, perdão Carulho Então também como eu li o Photoshop e Illustrator, você mexeu com esses programas também não tive Acho que foi tempo de estudar o material da Twitch né, tem vários tutoriais como o que tem que fazer, tipo o canal né, não desenvolver Eu fiz esses dias só por teste mesmo, mas to achando da hora mano, vou trabalhar sim, mas se quiser me dar uma força ai, a gente vai batendo papo Tô veadinho Pai da bizon Fala pra mim Fala com cara força Fala comigo Fala comigo Fala comigo Minha moto Abri lá Liga que liga, e aqui embaixo tem? Caralho que bicho don't wanna go, queria me dar A.H.S mano Eu tinha que jogar muito, eu acho que eu vou ficar mais básico. Valeu, me salvou legal, cara do motinho. Viadinho! Que é o viadinho da Bison? Que essa turbina aí? É, deve socar a pau. É diabática essa turbina aí ou é zoobarica? É zootérmica, caralho. Morreu roxo. Ruxa roxo, ruxa roxo. Tá roxo, eu confio em T1. Tá roxo, tá roxo. Mano avanço, só marcar. Tem carro não rolar, né? Ou não? Olha, olha o banheiro roxo, olha o banheiro roxo. Tá quieto, mano. É zootérmico. Smoke na, smoke na. Hatshots. Tô com os costas, ruxa roxo. Jogou que salva velho. Hatshot 1. Tô com os costas, jo... Tem um fundo. Tá roxando o banheiro, tá na esquerda aí ó. Tem dois. Pegou a bomba já era Ai como que eu não DHS? 43 Faltou mais pressão nessa bomba ai pra essa turbina Papo de engenheiro da porra Não é não Motorista de Uber Motorista de Uber Motorista de Uber Elétrico Uber Black Engenheiro Uber Black Engenheiro Uber Black Vocês nunca dirigiram UberX Meu pau no seu nariz Meu pau no seu nariz Não, o meu da mano não avançou assim não Já avançaram só mais uma vez Só de zoa Só tem que empatar Só para... daquele jeito Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Deixar E Ano Que tal Que tal Que tal Teve Que tal Pega o banheiro Tô subindo Dois, dois, um tomou HS Vou tomar HS Deu um Abaú, o tempo segue ele Tô subindo Contra-terrorize this way E aí ai vei que porra é essa que os caras fizeram eita paguei essa flash boa vou fazer a flash para você cara tá precisando de jogar liga então vai ser pro B ou pro A? legal ele tava indo pro B então vai ser pro A mas liga não os dois liga tá logo não 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 Bate bem Esse papo eu vou guardar Pelo ali do céu aqui que depois eu subo Não, fica lá cara, tem dois aqui Pera da puta Tá sem colete, sem porra nenhuma o cara Não é uscito Tá aqui Let's go, let's go Tchau 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 Cavalizando a canuda Ficou a canuda Ficou a canuda A bomba está em baralho. O cara está terra, terra. Mais recuado já. O cara está terra, terra. Bang, bang. Bang, bang. Na sua frente. O cara está terra? Sim. Vou esperar o tempo e vou atrás dele. Eu acho que eu já respondei na lei que eu aceito. Covert tá sem grana, tá? Tá vendo se nem sei o que está. Tá vendo se nem sei o que está. O cara jogou um mago em mim. O cara jogou. O cara jogou um mago em mim. 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 Passou, tem um monte de nome. Aí mano. Passu aí, por. Um morri Que isso Eu acho que é Tem um banho, dois banhos O bom é 81 Menos 81 Menos 81 Aí tem Mano Qualquer coisa eu te deixo O login pra você acessar minha conta Eu te passo a senha de boa Qualquer coisa Eu vi que você mandou mensagem aqui Mas o jogo ta pegado Qualquer coisa eu te deixo A A senha da minha conta Acho que da pra você colocar Um cara de pouco boa Administrador também né Desculpe 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 Cara, fudido das bala 33, menos Desculpe Uma Não entendi, é sequer esses adesivos pra desenrolar o bagulho da Twitch lá. Não entendi, calma, ele já vai tendo papo em manhã, pô, de boa. Ai, não conseguiu. Só faltou a smoke, madeira, mano. Ai, viado, foi mal. Faltou bem demais. Só faltou a smoke. Mano, a gente desenrola a manhã, pô, sem crise. Ai, cinco assistência, moleque, cinco assistência. Tá faltando o spray. Mano, alô. Tem um, liga. Tem um cano do Alp. Grande sapão. Múltimo é Alp. Caralho. Tem um dezenove no redondinho aí atrás. Que? Tem um MV? Marca AC4, pô. O cara me matou cego, viado. Tico o Alzinho. Aqui deu um molho mesmo, gado. Quatro contra um. O que é isso? O cara empolgou agora, foi todo mundo para cima dele. Ele foi desesperado. 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 Seu DHS mesmo que ele me matou. Ele foi desesperado. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Me liga pra essa porra de kit gay. Vamos lá. 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 Vou botar o spray aqui Difícil Que isso? Vou botar o spray Ah, vou chico Não tem smoke? Plata, planta, não Plata, planta, planta Vai lá Fiz perder, é? Fiz perder, é? Ficou com dois Só sai Fiz We're going to do this No 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 Sim, tá bom Skin de nuro, pô B tá aí, seisão Pra B B era uma razão Só nós e a coragem Aí, eu tô contigo Céu e água Céu e água 2B 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 Tá mirando lá no ar 2B 2B 3B 2B 3B 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 4B 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 Vou fazer fake Faz um fake aí na B e a gente tenta plantar Eles vão rodar rápido Não é nada É B de novo Vão rodar Vão rodar 4B 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 5B 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 6B 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 7B 6B 7B 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 8B 8B 9B 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 10B 10B 9B 8B 10B 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 11B 12B 14B É um lixeiro Dois barcos, dois barcos Dois barcos Que isso, véi Eu já tinha atacado, diabo Caralho, que merda Que AWP aí, trocar Estrela pra cacetinho Trocar AWP Capturou o Pokémon Porra, eu tinha atacado, eu falei nada Porra Tá bom, tá bom O que é isso? Ai, não tem mais um, avisa ouviado Um canu do ALP Você acha que um só mata Tem que ser doido Por que você não avisou então? Tem que ser doido pra me pegar Tem que ser doido pra me pegar O que você sabia Sem escovo? Ai, o jogador Tem que ser doido Caiu Para essa tática Beleza Para essa tática Esse é o que estávamos trabalhando Tem dois ou três na mão Um... Um... Turn it down! Black band! I'm throwing the black band Tem um caminhão Banco! Banco! Banco no lixeira Foi B Agora dá Tremendo Vá Sai Tremendo Tremendo Fidgui Co-çup Carre בע Vamos estourar, vamos estourar bem rapidão um pouco. Nova assistência, bora. Relaxa que a décima vai ser agora. Olha lá, um caiu. Tudo indica. Não indica nada. Cara do nosso time no molotov a gente. O molotov vim. Agora eu passei em busca. Dois na água, dois na água. Mais um na água, mais um na água. Planta. Planta a folha, planta a bomba. Abre as suas costas aí amarelo. Sapão. Mat?, S Não, foi boa Dragon Lore O cara ganha uma faca agora Eu vou ganhar Dragon Lore agora Ai ai, já deu sódio em primeira vez Carinhado um grafite